Olá, tudo bem com vocês? Pessoal, quero falar para vocês do All-in-One E3. Esse daqui é um computador tudo em um só. Ele é computador, monitor, a CPU está aqui dentro, está tudo aí dentro, tem caixa de som, o teclado é Bluetooth, o mouse também, sem fio. É muito legal, ele é bem rápido e ele é bem surpreendente, assim, eu gosto bastante desse modelo. Ele tem uma configuração muito forte, principalmente pelo preço acessível dele. Inclusive, estou deixando um link aqui na descrição, para você poder acessar, conferir todos os detalhes, é o melhor preço do Brasil que eu consegui encontrar para esse modelo, deixei de referência para você aí na descrição. Você pode acessar, confere a ficha técnica, confere tudo. Se você garantiu o seu, depois lembra de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente como ele está sendo para você, o que você está achando desse modelo, o que você está curtindo nele. Isso vai ser muito bacana, muito legal também para você estar ajudando outras pessoas aqui do canal, deixando a sua opinião aqui nos comentários. Então, comenta, compartilha com a gente tudo o que você está vendo sobre o modelo. Isso vai ser simplesmente sensacional, tá bom? Então, acessa o link aí, confere, se adquire e volta aqui, conta para a gente. Pessoal, ele tem um Windows 10 já, o Windows de última geração, esse foi um ponto que eu achei muito bacana. Ele tem processador da Intel, então você também consegue assistir televisão nele, ele é tudo em um, tá bom? Então, você consegue ver televisão, ele tem um modo de futebol para você conseguir colocar na tela, que a tela é muito bonita. A Samsung é uma fabricante de tela, para você que não sabe, então os caras têm muita tecnologia em relação à tela. Ele tem 21.5 polegadas, então ele é bem grande, tá? Ele é um designer muito bonito, é bem sofisticado, bem moderno. Muitas pessoas que trabalham também com criação adoram esse modelo de computador, porque ele é bem rápido, você tem bastante armazenamento, dá para você colocar muita coisa. Ele vem com o último Windows, como eu falei para você, então você já tira da caixa com o Windows mais atualizado, isso é bacana para ser compatível com os softwares mais modernos que você possa querer colocar nele, né? Está lá. Você também tem caixas de áudio embutida nele, é um som muito bom, realmente. Você não precisa se preocupar em comprar caixa de áudio para ele. Você vai ter aí entrada HDMI, para você poder utilizar, você também tem entrada de cartão SD, então, para pessoas que trabalham com fotografia, faz foto, quer colocar o cartão aqui no computador para poder ver as imagens, super tranquilo, é só encaixar o cartão ali e está tranquilo. Esse computador eu vejo muito em escritório e também em recepção de prédios, porque ele é elegante, ele é bonito, ele tem performance e é um computador muito chique mesmo, o visual dele é um dos pontos mais sensacionais, fora a velocidade e fora a performance também dele, que é muito boa. Na minha opinião, a Samsung acertou em todos os detalhes desse modelo, não é à toa que a galera está avaliando ele de maneira tão positiva e ele está fazendo tanto sucesso. Aqui um pouquinho da ficha técnica, o processador Intel Core i3, 7100, é um bom processador, 2.40 GHz com 3 MB L3 de cache. Você também tem a placa de vídeo dele em HD graphics, a 620 compartilhada, que é muito boa, por isso que eu falei que dá para você jogar nele, dá para você estudar, dá para você fazer trabalhos aí neles de criação, trabalhos com softwares um pouco mais pesados, dá para você fazer tranquilamente, ele consegue rodar muito bem. Você tem a tela aí de 21.5 polegadas, que é grande, tem uma resolução magnífica, Full HD em LED, 1920x1080, você tem a memória RAM dele de 4 GB DDR4, o que vai ajudar muito você ao trabalho de multitarefa, para você poder fazer várias coisas ao mesmo tempo, para você poder abrir a aba do seu navegador, várias abas, enquanto você está ouvindo música e tudo mais, então é bastante memória RAM, esse é um ponto bem legal. Você também tem um armazenamento dele de 500 GB, então é meio Tera aí de armazenamento, para você baixar muita coisa, instalar muita coisa nele, isso é um ponto muito fortíssimo, a 5.400 RPM, que é uma velocidade muito grande de gravação das informações, tá bom? Você tem uma webcam nele de 720p, você tem alto-falante, como eu comentei com vocês, você tem a placa de TV digital já nele, com controle remoto, então você pode mudar a TV via controle remoto nele, é sensacional. Você tem conexão à internet via Wi-Fi, então você não precisa estar botando o cabo nele, para conectar na internet, é via Wi-Fi, esse é um outro ponto super positivo. Você tem saída de fone de ouvido, você tem duas USB 3.0, duas USB 2.0, você tem a saída HDMI, uma entrada HDMI, gente, ele é simplesmente sensacional. É um computador parrudo, moderno, muito elegante e com bom preço, esse é um ponto muito bacana e esse é um ponto que eu vejo que ele tem tanto sucesso, realmente me impressionou e para resumir esse vídeo aqui, na minha opinião, a Samsung acertou em todos os detalhes sobre ele, não é à toa que ele está sendo tão bem avaliado, tão bem recomendado, porque é um modelo mais profissional, mais sofisticado de fato, tá bom? Gente, gostaria de pedir o like de vocês, se vocês gostaram desse vídeo, o link para você poder acessar esse computador está aí na descrição, acessa, confere a ficha técnica, vê todos os detalhes, se adquire o seu, volta, conta para a gente a sua experiência, como você está rodando os aplicativos, o que você está utilizando nele, vai ser muito legal porque você vai estar compartilhando com outras pessoas também que estão chegando aqui no canal e isso vai ser muito bacana, você vai estar ajudando mais pessoas aqui também, tá bom? Então deixa o like, se inscrevam, clicando no botão vermelho, ativa o sininho para você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo, compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais, manda para um amigo, manda para uma amiga, compartilha no grupo do WhatsApp da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos, quem sabe aí você não ganha de presente um computador desse, que é tudo em um só de alguém que gosta muito de você, várias pessoas já me relataram muito sucesso, após compartilharem os vídeos aqui do canal, sempre que você compartilha, sempre que você divulga, você ajuda o canal a crescer, a se desenvolver, isso é muito bacana para a gente continuar trazendo um conteúdo de ponta aqui para você, tá bom? Muito obrigado, a gente se vê em um próximo vídeo aqui do canal, até mais, tchau, tchau!